Agora a gente vai falar do Renovar do Samai aqui de Blumenau. Está com a gente aqui no estúdio ao vivo a Nicole Lana Machado, que é chefe de divisão comercial do Samai. O Renovar já está valendo, já começou? É isso, Nicole? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Sim, o Renovar ele iniciou na segunda-feira passada, dia 7 de junho, e ele tem vigência até o dia 30 de junho desse mês. O que é esse Renovar do Samai? Quem é que pode aderir? E que vantagens também tem o cidadão que está devendo, está com atraso com alguma conta do Samai? O Renovar é um programa que traz a isenção de juros e multas pelo pagamento em atraso, pela impontualidade no pagamento. Então quem pode aderir ao Renovar? As pessoas que possuem débitos com o Samai até o dia 31 de março de 2021. Então todas essas pessoas vão poder se beneficiar da negociação do Renovar. E o que é muito bacana é que ele traz a possibilidade de parcelar em até 18 vezes sem entrada. Então é uma facilitação no pagamento das contas. O que acontece? Se a pessoa já estiver com a situação da água cortada, é necessário que ela pague uma entrada. Mas se não, é sem entrada em até 18 vezes. 18 vezes. Juros, multas, isso ainda conta? Não, isso ele é isento 100% de juros e multas. Ele pode pedalar em 18 vezes ainda. Quer dizer, é uma baita de uma oportunidade, né, Nicole? Sim, o Samai fez esse programa justamente por entender que é um momento de vulnerabilidade. Então ele tem o intuito de ajudar as pessoas a negociar os seus débitos. Muito bem. Vai até quando renovar? Ele vai até o dia 30 de junho de 2021. O cidadão que está assistindo agora e que é aderir, como é que faz? Ele pode procurar o Samai através do e-mail renovar2021.com.br ou mesmo em qualquer uma das nossas agências de atendimento. A gente tem 5 pontos de atendimento descentralizados pela cidade e a pessoa pode ver o endereço no site do Samai também. O Samai não é só água, né? É esgoto, é lixo. Quem tem conta em atraso à água já vem tudo? Ou vale para cada um, tem alguma diferença ali? Então, a pessoa quando recebe uma conta do Samai, na mesma fatura, ela recebe todos os serviços. Então, se no imóvel dela tem água ligada, o esgoto já está ativo, ela vai receber tudo isso. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa não usa água do Samai e por isso ela entende que ela não tem nenhum vínculo com o Samai. Mas pode acontecer de ela ter a cobrança só da taxa de coleta de lixo, porque o lixo é um tributo municipal cobrado pelo terreno. Então, ainda que a pessoa não use água do Samai, é interessante ela procurar o Samai para ver como está a situação dela com o Samai. É o caso de quem não tem água do Samai. Tem muitos que não têm água da rede do Samai. Isso mesmo. Muitas pessoas usam água de fontes alternativas e aí por isso pensam que não vão ter vínculo com o Samai. Mas o lixo vai ter a cobrança, ainda que eles usem outra forma de água. Para a gente terminar, quanto é que o Samai espera arrecadar e se renovar? Porque acaba entrando o dinheiro para investimento depois do órgão, né? Sim. O Samai espera arrecadar R$ 7,5 milhões com esse programa. R$ 7 milhões, essa é a expectativa de arrecadação. Então, fica a dica, a sugestão para você. O Renovar está aí. Vamos confirmar até quando vai, Nicole, por gentileza? O Renovar vai até dia 30 de junho. E é importante que as pessoas não esperem o fim do programa para procurar o Samai. Por que acontece? Esse mês ainda, a gente está com a expectativa de retornar às atividades de corte. Então, se a pessoa for depois que ela teve o corte, acaba sendo mais burocrático para ela resolver, né? Então, procure o Samai antes de ter o corte no fornecimento de água. E estão aí os contatos na tela para facilitar ainda mais a sua vida. Nicole Lana Machado, chefe de divisão comercial do Samai de Blumenau. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Até mais. Obrigada. Obrigada pelo espaço aberto ao Samai.